E aí, rapaziada do canal, boa noite pra todo mundo nessa segunda-feira, 18 de março de 2024, na sete e pouca da noite, bombarda hoje voou o dia inteiro, não se alimentou, ainda alimentou-se só de manhãzinha, aí agora vou tá fazendo o tratamento deles aí, filmando pra mostrar pra rapaziada do canal, tá ok? Boa noite pra todo mundo, vamos lá pro tratamento, tá todo mundo ansioso aí ó, olha aí como é que tá a galerinha aí, todo mundo ansioso, vamos pôr a comida no coxinho, vamos pôr a comida no coxinho, tá aí ó, tá aí a pombada, olha aí meu amigo Everton, patrocinador dessa pombada aí ó, que construiu esse viveiro pra mim aí ó, tá aí a pombada aí, só num viveirão bonito aí ó, o Hefton patrocinou pra nós, um abraço aí o Everton, que mora nos Estados Unidos, tá pombada aí o Everton, todo mundo comendo agora na noitinha, barrado, escama, bronze, bigaço, camuça, macotado, tem tudo aí ó, é um bandinho bom não é, olha aí, pombada tá na alimentação, registrando agora na segunda-feira à noite aí, tratando da pombada, pra rapaziada do canal, três metros e cinquenta de comedouro e tubo de PVC, não estraga nunca o resto da vida, segue o vídeozinho aí, segue o vídeozinho aí com tratamento da pombada, aí ó, todo mundo alimentando, vamos esparrar mais milho aqui ó, vamos esparrar mais milho aqui ó, vamos esparrar mais, o Renatão aí de Sardesco fazendo tratamento aí na noitinha aí ó, o Renatão aí de Sardesco fazendo tratamento aí na noitinha aí ó, só e aí a noitinha aí né Miguel? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.